Mas esta é a altura de lhes apresentar o primeiro artista da noite. Ele é muito especial, é um verdadeiro prodígio e eu tenho tido a honra de partilhar os palcos do mundo com ele. Ele chama-me Pai, com carinho, e enche-me de orgulho cada vez que o vejo brilhar. Senhoras e senhores, acompanhado ao piano pelo maestro Nuno Feist, vem da Coreia do Sul e chama-se Ryu Ho Jin. Senhoras e senhores, acompanhado ao piano pelo maestro Nuno Feist, vem da Coreia do Sul echa-me de orgulho cada vez que o vejo brilhar. Senhoras e senhores, acompanhado ao piano pelo maestro Nuno Feist, vem da Coreia do Sul echa-me de orgulho cada vez que o vejo brilhar. Senhoras e senhores, acompanhado ao piano pelo maestro Nuno Feist, vem da Coreia do Sul echa-me de orgulho cada vez que o vejo brilhar. Senhoras e senhores, acompanhado ao piano pelo maestro Nuno Feist, vem da Coreia do Sul echa-me de orgulho cada vez que o vejo brilhar. Senhoras e senhores, acompanhado ao piano pelo maestro Nuno Feist, vem da Coreia do Sul echa-me de orgulho cada vez que o vejo brilhar. Obrigada. 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 Não é inacreditável, não é, amor? Incrível. Eu contei-te que tentei uma vez num filme... Tu já foste mágico no filme, ou já? Não, eu tinha que fazer... Eu senti-te que te esticando pela honra e trazendo a compaixão no filme, quando vamos ver... Vou parar essa senha caixa som de ver listas. Se você for a cá vira sem Eigenprelexão naquele filme, aqui.